A droga está avaliada em quase 2 milhões de reais e foi um trabalho conjunto entre a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar através do comando de operações de divisas que fizeram essa grande apreensão e prenderam este casal, o rapaz de 31 anos e a menina de 26 anos. Eles falaram que ganhariam cerca de 15 mil reais para transportar essa droga do estado do Mato Grosso até Goiânia, mas eles foram interceptados, os dois, ali na GO 060, perto de Trindade e foi feita então essa apreensão. Eu converso agora com o capitão Jason, que vai conversar com a gente aqui sobre esta operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal e a droga estava camuflada no carro dos suspeitos, né? Boa noite. Sim, boa noite. O comando de operações de divisas estava realizando operações exclusivas naquela região da 060, como aí deparamos com o veículo deslocando em alta velocidade com destino a Goiás, a cidade da próxima Trindade, quando conseguimos fazer a interceptação e abordagem. No momento estava nesse veículo duas pessoas que estavam indo para a cidade de Goiânia e diante das dúvidas geradas daquela entrevista, conseguindo ali notar o nervosismo das pessoas quando resolvemos aprofundar na busca veicular, que quando foi encontrada aí, escondida dentro da lataria do veículo, várias porções aí de pasta base de cocaína. Inclusive, essa droga possivelmente seria distribuída aqui na região metropolitana, né? Sim. É uma droga de alto valor, como você mesmo disse, uma droga que chega aproximadamente a quase 2 milhões de reais, ela seria distribuída na Grande Goiânia após ser transformada. Porque é uma droga que está em estado de bastante concentrado, as facções criminosas vão refinar ela, produzir, aumentar o volume, para fazer ela um valor bem mais alto, que estaria aí abastecendo toda a região de Goiânia e metropolitana. Agora vamos destacar aqui também o trabalho realizado do COD, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, que vem dando resultado, né? Sim. O trabalho entre as corporações, o trabalho entre todas essas polícias, ela gera bons frutos. Inclusive, hoje, foi através da parceria entre a PRF e o Comando de Operações de Visa, a Polícia Militar do Estado de Goiás, através do Comando de Operações de Visa, que conseguimos realizar essa grande apreensão e tirar aí esse mal que assola a nossa sociedade, que é as drogas. Agora, capitão, esse rapaz aí que estava pilotando o carro, estava dirigindo o carro, já tinha passagens pela polícia, é claro, né? Sim. Indivíduo aí que já tem uma vasta ficha criminal e é velho conhecido já das forças policiais e não podia passar impune no Estado de Goiás. ladrão no Estado de Goiás que tenta traficar, o lugar dele é atrás das grades. Agora é bom a gente frisar que essa é apenas uma etapa desta operação, porque agora segue as investigações. Sim. O Comando de Operações de Visa, ele atua diariamente. Ele atua de segunda a segunda. A Polícia Militar do Estado de Goiás, ela não para. Ela visa combater, o Comando de Operações visa combater o tráfico de drogas, as facções criminosas e os crimes transfronteiriços. Capitão, agora só para a gente entender, para a gente tentar visualizar, como é que foi essa abordagem ali na rodovia? Eles avançaram, tentaram fugir da abordagem? Sim. Ao anotar as equipes policiais, indivíduos demonstram um certo nervosismo, tentando frear bruscamente o seu veículo, mas a ação rápida das polícias que estavam ali, o PRF, Polícia Militar do Estado de Goiás, através do CODE, conseguiu fazer a detenção rapidamente dos indivíduos, o qual, a princípio, no primeiro momento, negaram que estavam trazendo um ilícito, mas rapidamente, pela perspicácia dos policiais, conseguiram fazer a identificação do ilícito que estava lá, a droga que estava acondicionada lá para ele. Então, Jason, muito obrigado pela participação também, o pessoal aqui do CODE, se vê aí só a gente reforçando, é um prejuízo para o tráfico de cerca de 2 milhões de reais, e só lembrando que cada pasta, cada quilo de pasta base de cocaína, chega a produzir 1 quilo de cocaína pura. Obrigada, Douglas, obrigada demais da conta do pessoal do CODE. O que é? Pode falar, Douglas, peraí, deixa eu ouvir, consertou alguma coisa? O que foi, meu filho? Fala. Desculpa aí, que eu confundi na hora os números, porque jornalista não é matemático, né? A cada quilo de pasta base de cocaína é possível produzir até 3 quilos de cocaína pura. Bonitinho, né, meu filho? A matemática derruba nós. E às vezes os portugueses também, né? Que tem uns que só derrubam, ah, os portugueses. Obrigado para todo mundo, atenção.